É rapaz, tamo chegando próximo dela, ela tá ali, ela tá por ali. Larissa, cadê ela? Tá com o carro, será? Oi, tamo chegando. Não precisa mais não, eu peguei um lá que chegou de carlinho. E aí? Não precisa não, eu peguei o de carlinho, só vim trazer ele, manda trazer ele pra deixar ele com vocês. E aí campeão? E aí Santos, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem? Tá lindo, aí eu vou levar agora pra... Vai pra Porta Barra, é? É isso? Eu nem sei, velho. É, descanso por outra parte. Licença, viu? Ai. Obrigado, viu Bill? Ai, socorro. Todo quebrado. Obrigado, hein? Vai com Deus, vai com Deus. Pronto, saiu de um carro, vai pra outro. Brincadeira coisa, coisa é de Santos, né? Sai de um carro, vai pra outro. E aí pessoal, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Beleza? Bom, o dia Santos agora vai estar. Vai estar com a Larissa Barat. Vai pra aqui, vai agora. Vou agora pra reportagem. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Viu aí? Sempre alegre. Vamos nessa. Tchau, pessoal. Sucesso. Vamos nessa, fé em Deus. Ai. Gessantos News.